Em conferência de imprensa como reação ao ataque desta terça-feira a uma sinagoga em Jerusalém Ocidental, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, voltou a acusar Mahmoud Abbas de incitamento ao ódio e à violência. Faço um apelo aos líderes do mundo civilizado. Quero ver uma profunda indignação, sem conciliação, contra estes atos, estes assassinatos de israelitas, de judeus. Não façam distinção entre sangue e mais sangue. O pedido à comunidade internacional para condenar o presidente da Autoridade Nacional palestiniana e todas as organizações fundamentalistas que operam no território não afetou a reação de Mahmoud Abbas. Condenamos com violência este incidente e em nenhuma circunstância aceitamos ataques contra civis. Ao mesmo tempo que condenámos esta ação, também condenámos os ataques contra a mosquita de Al-Aqsa e locais sagrados. O ataque ocorreu dois dias após os palestinianos terem qualificado de racista o ataque contra o motorista de um autocarro palestiniano também em Jerusalém Ocidental.